Tarde demais Tarde demais A sua ingratidão feriu meu coração É tarde demais Você jurou um amor eterno Puro e sincero Eu acreditei Com todas as forças do meu coração Sem pensar em traição A você me entreguei Agora eu vejo o quanto fui errado Pois fui enganado E passado pra trás O seu novo amor também lhe deu o fora E você volta agora Tarde demais Tarde demais Tarde demais Não fique à minha espera Aquele amor já era E não volta mais Tarde demais Tarde demais A sua ingratidão feriu meu coração É tarde demais Você jurou um amor eterno Puro e sincero Eu acreditei Com todas as forças do meu coração Sem pensar em traição Aquele amor já era Aquele amor já era E não volta mais Tarde demais Tarde demais Tarde demais A sua ingratidão feriu meu coração É tarde demais 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 Obrigado.